Do Caetano e já na tribuna da esquerda, vamos já passando depois da Bahia para o Rio de Janeiro com o deputado Índio da Costa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as medidas até agora anunciadas pelo presidente Michel Timer, o conspirador, o traidor do povo brasileiro, são profundamente temerárias, mais contundentes que o retrocesso esperado por todos nós. No sexto dia do governo, ilegítimo, imoral e golpista, a lista de maldade só cresce, cresce a cada instante. Primeiro, fim do Ministério da Cultura, que está mobilizando todo o Brasil contra essa medida. Segundo, proteção à corrupção e aos acusados na Lava Jato. Terceiro, advogado Eduardo Cunha, secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Aumento de impostos em andamento. Dizia aqui o PSDB e o DEM que não concordaria com impostos novos. Bora ver agora se eles vão concordar. Fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Extensão da CGU e das investigações independentes. Ministério sem mulheres, sem negros. E sem as pastas dos direitos humanos, mulheres e igualdade racial. Golpe dentro do golpe com cortes nas áreas sociais. Advogado do primeiro comando da capital PCC em São Paulo, ocupou o Ministério da Justiça, começando sua vida em Brasília, atacando a lista triples da Procuradoria Geral da República. Ataca a Previdência Social, destruindo a organização interna do Ministério, com anúncio de medidas de arrocha aos aposentados e congelamento do salário mínimo. Ministro da Educação, apoiando universidades públicas que quiserem cobrar mensalidades. Ministro da Cidade, cancelando a construção de mais de 11 mil unidades Minha Casa Minha Vida. E diz aqui que é a atitude responsável. É a atitude contra o povo mais pobre desse país. Assessor de Eduardo Cunha, nomeado chefe do gabinete, etc. Ministro da Saúde, dizendo que é preciso reduzir o tamanho do SUS. Ministro da Saúde, anunciando a redução de 10 mil médicos estrangeiros do programa Mais Médicos. Isso representa acesso à saúde de 35 milhões de pessoas, populações mais vulneráveis, nas periferias da cidade, cidades do interior, regiões de fronteiras, departamento de saúde indígena, área quilombolas e outros. Ministro do Envolvimento Social, ameaçando cortar os 10% do benefício da Bolsa Família. Ou seja, ao invés do presidente atual golpista cortar no andar de cima, ele corta especialmente o povo mais necessitado desse país. Eu fico espantado, senhor e senhor deputado. Não é com essas ações implementadas no seu meio-dia do governo interino. Não me espanta, pois isso mesmo é o que eles pensam, o que já era esperado. Essa agenda neoliberal foi tramada pela elite do dinheiro. E agora está sendo colocada na prática por Temer. Pobre é a universidade. Nem pensar. O que me espanta de fato, novos colegas, é a rapidez com que isso está sendo feito. Nem disfarçam, nem disfarçaram... Tem quantos, senhor? O que eu disse, senhor presidente? Nem disfarçaram. Assumiram e de imediato começaram a cortar direito da população, mas pobre. É por isso que eles precisam de golpe para chegar ao poder. Esse aponte para o futuro do PMDB é, na verdade, um aponte para o passado. Esse projeto entreguista e antipovo jamais ganharia a eleição pelo voto direto. Por isso que deram o golpe. Diante desse fato, não ache, senhoras e senhores deputados, que o povo é bobo. Os deputados que aprovaram o impeachment e vão concorrer às eleições de 2016, este ano, que se preparem para as eleições municipais. A reação popular começa a se manifestar. Em todos os cantos do Brasil, o povo se levanta contra esse governo temerário, que prejudica o povo. O povo não irá recuar. Nós não iremos recuar. Não aceitaremos retrocesso e o corte nos programas sociais. Vamos resistir e vamos à luta. Temer. Tem que cortar e não andar de cima. É nos poderosos. Temer.